Ao meu lado uma figura excêntrica, nada mais nada menos do que o homem do Aime Avoaida, o príncipe ouro negro. Boa noite, Cota. Ainda bem que não falasse reverência. Eu tenho um oito de dar praia. Eu já queria dizer isso. Não faça iais. Aime Avoaida, já agora muito obrigado pelo convoito e também muito obrigado pela recepção os meus colegas de Ierte que aderiram à palestra de motivação que eu pedi para que a jovem fizesse aqui para dar também um poscoinho da minha experiência, da minha pequena experiência que tenho vivoado durante esse meu tempo de Ierte.